Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, eu vou instalar um chicote aqui, aonde tem uma pressão de água forte Eu estava procurando um resisto com malha de aço inox, para que? Para essa malha segurar a pressão da água No caso onde eu vou instalar não é nesse aqui não, esse aqui é de borracha e está suficiente, legal Ok gente, olha o que eu encontrei gente, pode aparecer alguns comentários falando, não Zé, esse resisto já é antigo Só que eu nunca tinha encontrado gente, um chicote, certo, esse aqui tanto serve para caixa acoplada, como serve para lavatório Como serve para caixa de descarga, aquela que você puxa com a cordinha, ok, aí gente, ele tem aqui um resisto de esféria Ok, eu nunca tinha visto, eu vi hoje, comprei e estou mostrando para vocês, olha só Aqui gente, vocês colocam aqui, eu não vou trocar isso aqui, isso aqui é só uma demonstração Quando você for instalar um chicote, primeiramente você vai por essa parte aqui, você vai rodar Depois é que você vai enrospear aqui na tordeira, isso é facinho de trocar Aqui tem uma borrachinha, aqui não precisa de ver da rosca nessa parte Agora aqui, no chamado macho, aqui ó, aqui precisa de ver da rosca, onde vai da parede, ok O que que acontece minha gente, aí ó, agora acabou aquele negócio por acaso A sua borrachinha de torneira, ela estragou, então você vem aqui com a chave de fenda Aperta a esfera, fecha o resisto, aí o que que acontece, aí você troca Não é obrigatório você fechar o resisto do banheiro todinho para trocar uma borrachinha de torneira Que estraga muito, ok, então meu gente, eu estava procurando aqui um chicote revestido, flexível Mas revestido de aço inox e acabei encontrando esse aqui meus amigos, com o resisto Então gente, eu achei muito importante, falei assim, vou mostrar para o meu público Meu público tem que saber, porque assim, alguns conhecem, mas nem todo mundo conhece Eu estou perdendo há 20 anos e não conhecia esse tipo de chicote aqui Não sei se é novo ou se eu não tinha percebido nem que no mercado já tinha isso Mas é uma marca muito legal, no final do vídeo, assiste o vídeo até o final Que vocês vão ver eu testando aqui, como é eficiente Eu vou ligar isso aqui na aba da rua, certo? Vou arrancar a torneira de um tanque e vou colocar para você ver a pressão, como é forte Para você ver como é legal, tá bom? Espero que você goste do vídeo, no final deixa o seu like, se inscreva Compartilhe com os amigos e vizinhos, para que esse canal cresça O canal tem aí, tem aí, quase 250 mil inscritos, entendeu? E a minha meta é bater um milhão, tá bom? Depois de um milhão, para a gente começar a fazer um sorteio aí para vocês Olha só, aqui é a torneira da rua, eu já afoguei um pouco, eu desliguei aqui, certo? Ok, é torneira de tanque Olha só gente, o acabamento que eu fiz aqui, muito legal Então aqui eu vou pegar aqui, não vou pôr nem fita, porque ela não vai ficar aqui Vai ser só o teste, né? Olha o que que acontece, aqui você vai e vai torcer aqui, ó Com a chave legal, cuidado para não pegar no parafuso Você vai apertar, vai pôr fita até fone, certo? Eu não coloquei fita até fone, mas tem que pôr Fita até fone, como é que é, isso é só um teste? Aí eu não quis pôr Então o que que acontece? Agora aqui você com a chave de fenda, ó Você abre, abre e fecha, ok? Aqui tem um, é um resistinho Aqui gente, a marca, eu tenho que mostrar a marca, né? Apesar de não estar, aqui é, JAP, né? JAP, aqui ó, aqui tem aqui o resisto, aqui ó É, resisto de esféria Com, olha aí ó, com engate flexível Olha, aço inox, entendeu? Para vocês, um resisto muito bom Legalzinho Eu encontrei aqui por acaso, entendeu? Nunca tinha visto com isso aqui Agora eu vou ligar lá a água E vamos testar aqui, tá? Beleza? Olha só, meus amigos, meus amigos Eu senti na obrigação Porque isso aqui também é conteúdo É uma propaganda de um chicote, entendeu? Mas também é conteúdo para vocês Se vocês moram num lugar Às vezes tem instalação que foi direto da rua A pessoa quer aproveitar e não quer quebrar a encanação Então você pode regular aqui, olha só A água está ligada Eu vou abrir aqui, olha só Olha a pressão dessa água Muito forte, né? Molhou até a cama do celular Aqui, olha Então eu fechei, olha Vou abrir, olha Aí você que vai regular Quer pouquinho a água? Olha, olha Quer só um pouquinho de água? Olha Então vai só um pouquinho, olha Quer mais? Olha Vai mais aí, olha Quer fechar? Fechei aí, olha Quer abrir, olha Tá bom? Olha Aqui é o tanto que vocês queiram Tá bom? Olha Você vê que fechou Legalzinho Então gente É assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Entendeu? Se inscreve no canal Zé Maria Lima Compartilha com os amigos Olha, o canal Zé Maria chegou aí Pra fazer a diferença pra vocês Pra ajudar vocês Ok? Também tem o canal Robson do Zé Eu sempre deixo ali Na descrição O meu outro canal É assim Se inscreve no canal Pra gente Pra gente ficar assim Um pouco mais juntos Entendeu? Pra gente pegar uma afinidade maior Eu com o meu público Agradeço muito a vocês Que estão no meu canal Compartilhando os vídeos Tá bom? Com os vizinhos Com os amigos O canal tem crescido bastante Chegou aí a quase 250 mil Mas precisa da sua inscrição Porque o meu plano É chegar a um milhão Chegando a um milhão Gente A gente vai ter condições De começar a sortear Algumas coisas De obras Pra que traga Pra vocês aí Um benefício Por acaso Se eu sortear aqui Uma mangueirinha dessa Dessa aqui Um chicote dessa aqui Já vai ajudar Um chicote muito legal Vou testar mais uma vez Que ele pode ser Água fraquinha Água fraquinha Tá bom? Então vou fechar aqui Então gente Muito obrigado por tudo Um forte abraço E até o próximo vídeo Zé Maria Lima O canal Zé Maria Lima Agradece a sua participação Vai lá Comente Se tem alguma ideia Diferente Alguma ideia boa Que pode ajudar o canal Manda pra gente O canal tá aberto O canal é nosso O canal não é meu O canal É pra trazer conhecimento Aquelas pessoas Que não tem conhecimento Que nem eu Eu sou pedreiro Há 20 anos E eu nunca tinha visto Esse resígio Com esfera de regulagem Então Vai suprir Isso aqui caiu Certinho Na hora Pra que eu precisava Pra onde eu vou instalar É uma água de rua Certo? Porque não quis quebrar O encanamento E aquelas mangueirinhas De borracha Não aguentava Essa aqui Vai suportar a pressão Ok? E uma Agora eu vou ter O registro E nem vai passar Muita mangueira Porque o próprio registro Já vai ter a função De regulagem Tá bom? Forte abraço Tchau, tchau Fui Tchau